Na história da humanidade, há várias pessoas em que os destinos não se separam, ligados com vários segredos e até mesmo todos os tipos de teorias. Uma delas é que conseguiram solucionar os mistérios das pirâmides do Egito, inclusive repetiram um bom resultado na construção. Já outra é a invenção de uma composição que faz com que chova. Bom, os detalhes da vida dessas pessoas estão interligados por mistérios e seguem chamando a atenção de cientistas e até mesmo de quem é apaixonados por teorias malucas. Se você aí quer saber mais sobre isso, então fique até o final do vídeo. Bom, antes de começar o vídeo, pra quem ainda não me conhece, eu sou o Ian Souza e bem-vindo ao canal de Curiosidades e Mistérios. Agora você vai conferir a mulher mais misteriosa da história da humanidade. Cadáver encontrado na praia No dia 1º de dezembro de 1948, o corpo de um homem foi encontrado na praia de Somerton, na Austrália. O caso virou manchete na época, mas a identidade desse homem, ou o motivo pelo qual esse homem morreu, nunca foi descoberto pela polícia local. A polícia acabou achando uma mala marrom, a qual eles acreditavam que o objeto pertencia ao cadáver, mas tempo depois, descobriram que não eram do homem morto. Em um dos bolsos do homem, acabaram encontrando um bilhete escrito Tamashud, que é a última linha do Hubayat. Um poema é escrito pelo escritor persa Omar Kayan. O papel havia sido cortado de um livro. Um certo médico, vendo o bilhete na televisão, informou a polícia para falar que o livro tinha aparecido no banco de trás do carro, que estava destrancado. Exames revelaram que o pedaço de papel era a cópia que tinha nota removida. Bom, que até hoje ninguém conseguiu decifrá-lo. Na parte de trás do livro havia o que parecia ser um código secreto que até hoje ninguém conseguiu desvendar. Além disso, tinha também um número de telefone que levou a polícia até uma enfermeira que serviu durante a Segunda Guerra Mundial. Ela admitiu que, no passado, deu livro a um oficial do exército, chamado Alfred Boxall. Sem conseguir desvendar esse mistério, a polícia fez um molde em gesso da cabeça e do doço do homem. A mulher, ao ver o molde de gesso do homem morto, ela conseguiu identificar o homem a qual tinha dado o livro. Bom, isso parecia resolver o mistério de quem era realmente aquele homem. Até que o homem foi descoberto vivo com sua cópia do livro danificado. Por mera coincidência, a mulher que identificou o homem morou em Glenago, a última cidade visitada pelo homem morto, antes de ter viajado de ônibus até o seu destino final. A enfermeira pediu à polícia para não identificar o nome dela, já que era casada e queria evitar um escândalo. As autoridades aceitaram o pedido da mulher. Bom, o cadáver descoberto na praia é considerado um dos mistérios mais misteriosos da Austrália. O Castelo Coral Quando Edward Lex Cowney tinha 26 anos de idade, sua noiva tinha desistido de casar com ele um dia antes do seu casamento. Inconformado, abalado e com o princípio da doença tuberculose, em 1918, Edward decidiu deixar sua terra natal, a Letônia, e ir para o clima temperado da Flórida, nos Estados Unidos. Edward sonhou durante anos o desejo de construir um castelo em homenagem a esse amor não correspondido. Ao chegar na Flórida, Edward foi morar num local bastante isolado, numa área que fica a oeste de Miami. Ele vivia sozinho e completamente isolado das pessoas, e não possuía amigos. Solitário e enigmático, Edward trabalhava na construção somente de noite, por volta da meia-noite, até às 5 horas da manhã. Com o estenuê de tochas e lampiões, de fato não se conseguia ver absolutamente nada de como Edward fazia o seu trabalho. Quando ele sentia que estava sendo observado, ele parava o seu trabalho e esperava a pessoa ir embora. Até hoje, ninguém soube como ele construiu o seu castelo de corais apenas sozinho. No início de 1936, Edward começou a ser odiado pela vizinhança onde morava. Os vizinhos de Edward não o via com boas intenções, por conta de sua forma de viver. Em 1938, após 10 anos ter se passado de ter terminado a sua construção, ao ficar sabendo que um condomínio residencial iria ser construído bem ao lado de seu terreno, Edward decidiu se mudar e levar todas as partes do seu castelo que já estavam construídos. Edward havia comprado um terreno isolado a cerca de 20 quilômetros distante de onde ele estava. Ele teve que levar tudo o que já tinha construído para um novo lugar. Mas para fazer isso, ele pediu a ajuda de apenas uma pessoa que conhecia, o proprietário e motorista de um caminhão. Esse motorista havia declarado várias vezes de que Edward sempre pedia-lhe que deixasse o caminhão lá e só voltasse no dia seguinte para dirigir o caminhão, já carregado com a mudança. O motorista dizia que não sabia como Edward colocava os enormes e pesados blocos de coral, que por cima de tudo, pesavam toneladas, na carroceria do caminhão. Até porque ele não usava nenhum tipo de equipamento para isso. Edward e o motorista transportavam os blocos até o novo lugar, onde mais uma vez, estava sozinho, sempre de noite, e nenhuma pessoa curiosa por perto. Edward descarregava os blocos no local onde construiria o seu castelo de coral. Edward levou mais de 20 anos para concluir suas obras. Uma das maiores curiosidades de seu castelo está um grande telescópio de 8 metros de altura, que pesa mais de 20 toneladas, um relógio solar de precisão, um pesado portão giratório que é perfeitamente, e pode ser girado com um leve empurrão de dedo. Bom, tudo isso, feito por Edward, apenas sozinho, e somente com equipamentos rudimentares. Quando ele completou sua obra, Edward abriu seu castelo para visitação pública. Sua obra atrai milhares de pessoas todos os anos. Edward dizia que seu castelo era uma homenagem à sua eterna noiva, supostamente 16 anos, que ele cariosamente chamava de Sweet Sixteen, ou seja, 12 e 16. Edward faleceu de câncer no ano de 1951, mas de 60 anos se passaram desde que Edward construiu seu castelo de corais. No entanto, como ele o construiu, permanece um mistério. Algumas pessoas dizem que Edward havia usado a mesma tecnologia que foi aplicada na construção das pirâmides do Egito. Outros mais audaciosos dizem que Edward, Led Scalny, era mesmo um extraterrestre. Antes de morrer, Edward deixou as seguintes palavras, eu descobri o segredo da construção das pirâmides, e eu entendi como os antigos construtores ergueram e encaixaram blocos que pesam toneladas, utilizando apenas ferramentas simples. Bom, Coral Castro é um dos lugares do mundo que os amantes de mistérios certamente gostarão de visitar. Desde o tempo da antiguidade, os humanos tentam fazer estratégias para controlar a natureza, fazem rituais, sacrifícios e entre outras coisas. O norte-americano Charles Hatchfield, um rapaz de 27 anos de idade, que era vendedor de máquinas de costura, foi mais um apaixonado pela ideia. É certo que, diferentemente dos xamãs, ele decidiu aplicar o foco científico em seu objetivo, e até teve um ótimo resultado. Charles inventou uma mistura de 25 elementos químicos que provavelmente causavam chuvas. O homem rapidamente se tornou popular entre os agricultores americanos, que vinham sofrendo com perdas depois de rigorosas secas. No ano de 1904, ele e seu amigo construíram uma torre para espalhar a mistura química. Supostamente choveu, porque o inventor ganhou mil dólares. Após isso, ele firmou um acordo com a prefeitura de San Diego, na Califórnia, prometendo gerar a precipitação, e estabeleceu o preço de mil dólares por cada polegada de chuva. No final de tudo, o compromisso do inventor tinha se concretizado. Começou a chover, porém a chuva foi tão forte, que destruiu várias represas, o que causou mais destruições para a cidade do que a própria seca. A prefeitura se negou a pagar o inventor da chuva, e pediu para que a cidade fosse indenizada em um valor caro, em 3 milhões de dólares. Indignado, apelou à justiça, que entendeu que a chuva foi causada por forças naturais. Portanto, nem a prefeitura, nem Charles, deveriam pagar os prejuízos da cidade. Bom, até hoje, não se sabe se o vendedor de chuva foi na verdade um ótimo meteorologista, ou se realmente aprendeu a controlar o clima. Charles Hetfield deixou o seu segredo da composição química, sem contar até mesmo para os seus amigos bem mais próximos. Charles faleceu no ano de 1958, sem que nenhuma pessoa conseguisse desvendar o mistério de seu segredo. O Mistério da Mulher de Sdalen Em 29 de novembro de 1970, o corpo carbonizado de uma mulher foi achado no Vale Sdalen, na Noruega, encontrado por um homem junto de suas duas filhas pequenas. O lugar é chamado como Vale da Morte pelos moradores, pelo fato de acontecerem vários suicídios no local. O advogado e policial Carl Raulval foi o primeiro a chegar no local do crime. Ele contou à BBC News que a mulher foi achada fora da trilha de caminhada, e que havia sentido um forte cheiro de carne queimada. De acordo com ele, o corpo estava totalmente queimado na parte da frente, incluindo o rosto e quase todo o cabelo. Porém, já a parte de trás do seu corpo não estava queimada. Por conta do estado de decomposição do corpo, não foi possível identificar a aparência ou o tempo em que estava no local. Junto dos restos mortais, diversos objetos, como um guarda-chuva quebrado, joias, um relógio e algumas garrafas, foram encontradas junto com a mulher. Um dos peritos chamado Tormand Bones, que era responsável pelo caso, revelou que a posição na qual os itens foram achados intrigam a polícia. A mulher não estava utilizando nenhum deles. Bom, a forma como estavam colocados e a localização dos objetos ao redor do corpo estavam estranhos. As suas roupas estavam queimadas, e as que sobraram tiveram as etiquetas cortadas. As garrafas presentes no local também se encontravam sem rótulos. Nada no lugar ajudou a identificar quem era a misteriosa mulher. A polícia acredita que ela tinha por volta de 1,64m de altura, longos cabelos castanhos escuros, orelhas pequenas e um rosto arredondado, com idade entre 25 e 40 anos. Como não sabiam o seu nome, a mulher ficou conhecida como a Mulher de Sdalen. Poucos dias após a descoberta do corpo, as autoridades locais acharam duas malas em uma estação de trem na cidade de Bergen, que continham objetos com a impressão digital idêntico à da mulher. Entretanto, mais uma vez, todos os rótulos que poderiam ajudar a identificar haviam sido retirados dos objetos. Outro objeto encontrado dentro de uma das malas foi o bilhete codificado que entregou a polícia por conta da descoberta de suspeitas de que a mulher seriam espiã israelense começaram a surgir. Porém, nada comprovou o fato. Depois de muito tempo de investigação, a polícia desvendou ou que o bilhete não passava apenas de um registro dos lugares que a mulher tinha visitado. O único objeto que continuou com a marca foi uma sacola de plástico da loja de sapato Oscar Hotvet, que fica no município de Stavang. Rolf Hotvet, filho do dono do estabelecimento, vendeu um par de botas de borracha para a mulher, que ajudou as autoridades a rastreá-la até o hotel, onde a mulher teria ficado com o nome falso de Fenella Locke. A partir dessa pista, os policiais finalmente conseguiram descobrir que a vítima teria passado por diversos hotéis na Noruega, usando nomes falsos em todos os lugares que ela ia. Assim, concluíram que ela também possuía vários passaportes falsos que eram usados para preencher os formulários de entrada no lugar. Durante a autópsia do corpo, foi concluído que ela não estava doente e foi identificado um hematoma estranho no lado direito do pescoço, que poderia ter sido causado por uma queda ou até mesmo um golpe. Investigadores também encontraram cerca de 50 a 70 pílulas de remédios para dormir em seu estômago, que não haviam sido totalmente absorvidas pelo seu corpo no momento da morte. A causa da morte foi dada como ingestão de grande quantidade de pílulas para dormir e envenenamento por monóxido de carbono. Apesar de muitos não concordarem com essa teoria, o caso foi descrito como um possível suicídio e encerrado em 1971, por não terem pistas suficientes. Bom, o caso do mistério da mulher de Stalin é o maior mistério não resolvido na Noruega e permanece sem resposta há 50 anos. Mas e aí, você já tinha ouvido falar de algum desses mistérios? Comente aí. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu gostei e se inscreva para mais mistérios como esse. O nosso vídeo já vai ficando por aqui, então até o próximo vídeo. Até mais, valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri